Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gold e Canela. Em um levantamento exclusivo, o canal mostra hoje para vocês todos os jogadores brasileiros que na atual temporada europeia foram rebaixados para a segunda divisão. Confere só! Vamos começar na Premier League, a principal liga de futebol da Inglaterra. No rebaixado Watford temos o zagueiro Samir e o atacante João Pedro. Ex-promessa do Flamengo e com convocações para a seleção brasileira, Samir tem 27 anos e foi contratado pelo clube inglês no último mês de janeiro. Ele participou de 19 jogos na campanha da queda. João Pedro é aquele mesmo revelado pelo Fluminense. Com apenas 20 anos, ele participou de 28 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência na Premier League. Na Série A italiana, 4 jogadores brasileiros estão espalhados entre os 3 clubes rebaixados. No Venésia temos o goleiro Bruno Bertinato. Revelado pelo Coritiba, ele chegou ao clube italiano na metade do ano passado e não chegou a entrar em campo na campanha da queda. Ex-atlético paranaense, o volante Hernani participou de 18 jogos na queda do Gênoa na atual temporada. Ainda ligado ao Parma, o brasileiro de 28 anos deve retornar ao clube no próximo mês. Por fim, no Cagliari, o lateral esquerdo Dalbert e o atacante João Pedro fizeram parte da campanha do rebaixamento. Emprestado pela Inter de Milão, Dalbert fez 28 jogos e deu duas assistências na Série A italiana. Já João Pedro está com 30 anos e é aquele mesmo naturalizado italiano. 13 gols e 4 assistências em 37 jogos foi a participação do atacante na Série A italiana. Partimos agora para a primeira divisão francesa. Dono de seis títulos do campeonato francês, o Bordeaux caiu para a segunda divisão na atual temporada e em seu elenco estavam os brasileiros Marcelo e Fran Sérgio. Contratado em janeiro, o zagueiro Marcelo está com 35 anos e participou de 13 jogos na campanha da queda. Já o meia Fran Sérgio trocou o Braga pelo Bordeaux no início da temporada e no total somou 26 jogos e deu uma assistência na primeira divisão francesa. Ele tem 31 anos. No Mets, outro clube rebaixado, o zagueiro Gemerson, aquele mesmo ex-atlético mineiro Corinthians de seleção brasileira, fez parte da campanha. Aos 29 anos, ele jogou 15 jogos na atual edição da primeira divisão francesa. Conhecida por ser uma das ligas com mais brasileiros no mundo, a primeira divisão de Portugal teve oito brazucas rebaixados na atual temporada. No Belenense Sade, foram três. Ex-promessa do Internacional, o goleiro Luiz Felipe entrou em campo 32 vezes e sofreu 44 gols na campanha da queda. Ele tem 25 anos. Ex-Totterham e seleção brasileira, o volante Sandro, aos 33 anos, jogou apenas seis vezes e marcou um gol na atual temporada portuguesa. Ex-jogador de clubes como Londrina, CRB e Ponte Preta, o atacante Alisson Safira jogou 27 vezes e marcou seis gols no rebaixamento do Belenense Sade. Ele está com 27 anos. Já os outros cinco brasileiros rebaixados estavam no elenco do Tom Dela. Emprestado pelo Madureira, o zagueiro Marcelo Alves fez apenas nove jogos na primeira divisão de Portugal. Ele está com 24 anos. Após deixar o Vasco na metade do ano passado, o lateral esquerdo Neto Borges se mudou para o Tom Dela e jogou 29 vezes, marcou um gol e deu uma assistência na campanha do rebaixamento. Ainda ligado ao Genk da Bélgica, o brasileiro tem 25 anos. Com passagens por clubes como Cruzeiro e Bahia, o lateral direito Bebeto jogou 22 vezes e deu duas assistências pelo Tom Dela na atual temporada. Ele está com 32 anos. 29 jogos e dois gols foram os números do meia Pedro Augusto na campanha da queda do clube português. A ex-promessa do São Paulo tem 25 anos. Fechando os brasileiros rebaixados em Portugal, o atacante Daniel dos Anjos marcou quatro gols e deu uma assistência em 27 jogos na primeira divisão portuguesa. Ele está com 26 anos. Quatro brasileiros foram rebaixados na primeira divisão da Turquia. Ex-atleta da Chapecoense, o atacante Lourenci jogou 29 vezes, marcou dois gols e deu duas assistências na campanha da queda do Gostep. O Brazuca tem 26 anos. Ex-Santos, Grêmio e Bahia, o meia Tassiano chegou ao Altai na metade do ano passado e na campanha do rebaixamento, participou de 28 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Tassiano está com 27 anos. Por fim, os meias Ronaldo Mendes e Fernando Boldrin participaram da queda do Caicur Rizespor. Ex-Santos, Ronaldo Mendes tem 29 anos e fez apenas 12 jogos e marcou um gol na primeira divisão turca. Já Fernando Boldrin é um pouco mais experiente, tem 33 anos, e participou de 26 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Ex-Promessa do Red Bull Brasil, o zagueiro Luan, de 25 anos, foi contratado pelo Admira da Áustria há pouco mais de três meses e, no total, fez apenas seis jogos e um gol no rebaixamento da equipe para a segunda divisão austríaca. Na primeira divisão da Grécia, o zagueiro Luiz Domingues caiu com Apollon Smirnes para a segunda divisão. Ao todo, o defensor de 33 anos entrou em campo 13 vezes. Rebaixado na primeira divisão da Polônia, o Gornik contou com dois brasileiros no elenco. Contratado em fevereiro, o zagueiro Gerson fez apenas 10 jogos na campanha da queda. Ele está com 30 anos. Radicado na Polônia, o lateral-esquerdo Leandro, de 38 anos, jogou 31 vezes e deu uma assistência na campanha do rebaixamento do Gornik. A primeira divisão da Dinamarca também teve brasileiros rebaixados na atual temporada. No vai-lê, caíram o lateral-esquerdo Heron e o meia Alain Souza. Ex-Goiás, Heron participou de 16 jogos na campanha do rebaixamento. Ele tem apenas 21 anos. Alain Souza, por sua vez, tem 25 anos e jogou mais que seu compatriota. Ao todo, foram 28 jogos, dois gols e quatro assistências. No futebol romeno desde 2010, o atacante William fez parte do elenco do Académica Clincene, clube rebaixado para a segunda divisão local. Ao todo, o brasileiro de 30 anos entrou em campo 28 vezes. Na primeira divisão da Hungria, o brasileiro radicado húngaro Mike Ramos está inscrito no elenco do rebaixado MTK Budapeste. Machucado, o atacante brasileiro de 29 anos não entrou em campo na campanha da queda. Rebaixado na primeira divisão do Chipre, o Paek contou com três brazucas no elenco. São eles, os volantes Lucas Ramos e Carlos Dias e o atacante Nando. No clube do Chipre, há menos de três meses, Lucas, que atualmente tem 27 anos, jogou 10 vezes na campanha da queda. Já Carlos Dias está emprestado ao Paek pelo Apoel Nicócia, outro clube do Chipre, e somou 23 jogos e uma assistência na primeira divisão local. Ele tem 22 anos. Aos 32 anos, Nando somou 21 jogos e marcou três gols na campanha da queda do Paek. Partimos agora para Israel, onde dois brasileiros foram rebaixados na primeira divisão. Ex-Figueirense e Joinville, o zagueiro Guti jogou 13 jogos e marcou um gol na queda do Apoel Nof Hagal. O brasileiro tem 30 anos. Já o também zagueiro Marcos Diniz, ex-Milan, somou 22 jogos na queda do Macabre Petá. O veterano tem 34 anos. Na Bulgária, o atacante Lucas Martins chegou a otiçar com o selo em janeiro e participou de 10 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências na campanha da queda para a segunda divisão. 27 anos é a idade desse brazuca. Já o zagueiro Lucas Soares e o lateral-direito Diego caíram com um Botev Vratza. Com apenas 23 anos, Luiz participou de 11 jogos da queda. Diego, que atualmente tem 30 anos e é naturalizado búlgaro, somou 18 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Também conhecida por ter muitos brasileiros, a primeira divisão da Albânia teve quatro jogadores do nosso país em elencos rebaixados. O meia Jean-Victor e o atacante Agnaldo caíram com o Skanderbeu. 32 jogos, um gol e uma assistência foram os números de Jean-Victor na temporada. Ele tem 27 anos. Agnaldo jogou um pouco menos. Aos 28 anos, ele entrou em campo 21 vezes. Já os meias Denisson Silva e Maranhão fizeram parte da campanha do Dínamo. Com 24 anos, Denisson entrou em campo 13 vezes e Maranhão quase nem jogou. Foram apenas três jogos. O meio campista tem 27 anos. E para finalizar, sete brasileiros foram rebaixados na primeira divisão de Malta e cinco deles estavam no elenco do Santa Luzia. O zagueiro André Fausto fez 24 jogos e marcou quatro gols na campanha da queda. Ele tem 28 anos. Ex-cruzeiro e com passagem pelas seleções de base do Brasil, Victor Luiz fez 25 jogos e deu quatro assistências na primeira divisão de Malta. Ele está com 24 anos. 21 jogos e dois gols foram os números do meia Patrick Mota com a camisa do Santa Luzia. O ex-atleta do 13 da Paraíba tem 29 anos. Aos 34 anos, o atacante Alain fez quatro gols e deu seis assistências em 24 jogos na primeira divisão de Malta. Fechando o quinteto de rebaixados do Santa Luzia, Léo Bahia entrou em campo dez vezes e marcou seis gols antes de deixar o futebol de Malta para jogar pelo Avenida, aqui do Brasil. Ele está com 31 anos. Por fim, na queda do Slema Wonders, o atacante Jean Carlos, em um pouco mais de cinco meses no clube, participou de dez jogos, marcou um gol e deu uma assistência na campanha do rebaixamento. Jean tem 28 anos. Já o zagueiro Matheus Freitas, de 26 anos, participou de apenas dois jogos na campanha da queda, antes de se transferir para outro clube lá de Malta, agora em 2022. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!